Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso para realizar milagres, para operar impossíveis na nossa vida e Ele está aqui para nos abençoar, para honrar a nossa fé, para trazer resposta para você, você que chegou até aqui, você tem buscado, você tem corrido atrás de algo que vai fazer o seu coração se acalmar que vai trazer alívio para a sua alma, o Senhor está aqui para te dar vitória, para te dar a resposta que você precisa e devolver a sua alegria louvado seja o nome do nosso Deus que até aqui tem nos sustentado, tem nos segurado, tem nos mantido de pé e grandes coisas Ele ainda fará nas nossas vidas em nome de Jesus e você que está chegando agora, eu já quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus e que Ele te abençoe, que abençoe a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos que tudo aquilo que você tem colocado diante do altar de Deus, tudo aquilo que você tem apresentado ao Senhor, você venha obter resposta você venha ver o agir tremendo e poderoso do Senhor na sua vida em nome de Jesus então aí do outro lado já vai recebendo a sua vitória e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já dê o seu like já ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações e já vai compartilhando essa mensagem com mais alguém para que essa pessoa também venha ser abençoada em nome de Jesus, amém queridos? e olha só, tem uma palavra de Deus para o teu coração, o teu coração que talvez chegou aqui aflito, talvez chegou aqui atribulado porque são tantas coisas que tem se levantado contra a sua vida que você não sabe nem mais o que fazer não sabe que caminho seguir e você está desesperado por uma resposta, por uma ajuda, queridos muitas vezes nós enfrentamos situações nas nossas vidas que nos levam a olhar somente para o que tem acontecido de ruim às vezes as situações são tão difíceis na nossa vida que a gente acha que a gente só vai viver problema que a gente vai passar o resto da vida vivendo em situações ruins mas deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus é maior do que tudo aquilo que vem para atribular o nosso coração o nosso Deus é maior do que tudo que se levanta contra a nossa vida nós, seres humanos, nós temos a tendência de quando nós passamos por dificuldades a gente valorizar aquilo que a gente está passando porque a gente dá olhos, a gente só olha para o problema, a gente só olha para o que é difícil e a gente muitas vezes não consegue enxergar que Deus está do nosso lado para nos livrar, para nos dar vitória queridos, o Salmo 137, a Palavra de Deus diz assim, no Salmo 137, versículo 1 olha só o que diz a Palavra de Deus queridos, juntos dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião queridos, sabe o que aqui dá para a gente entender? aqui a Palavra de Deus está nos falando dos judeus, dos judeus que estavam no cativeiro e eles achavam que não tinha mais jeito para eles eles achavam que os sonhos de Deus não iriam mais se cumprir na vida deles e a Bíblia vai nos falar que eles se assentaram nas margens dos rios de Babilônia e ali começaram a chorar, começaram a se lamentar você está entendendo, eles já tinham até pendurado as suas arpas porque eles não estavam mais conseguindo entoar cântico nenhum ao Senhor quantas vezes na nossa vida é assim mesmo que acontece a gente não consegue louvar ao Senhor porque a dificuldade é tão grande que nos tira as forças, nos tira o ânimo, a vontade de abrir a nossa boca e glorificar o Senhor talvez você que chegou até aqui, muitas são as dificuldades que você tem enfrentado e que tem apagado o brilho da sua vida, o brilho de Deus na sua vida e você não está conseguindo louvar você não tem forças para engrandecer ao Senhor mas eu quero te dizer que em nome de Jesus Deus vai transformar a tua situação e toda a lamentação da tua vida toda a tristeza que está ocorrendo na tua vida vai dar lugar ao júbilo, vai dar lugar à alegria porque o Senhor vai cumprir os propósitos dele na tua vida porque os sonhos de Deus, eles não falham os propósitos de Deus, eles não falham, vão se cumprir então ainda que você esteja passando um momento difícil ainda que a sua vida não esteja da maneira que você gostaria que estivesse Deus, Ele vai honrar a sua fé e tudo aquilo que Ele prometeu para você tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida na sua casa, na sua família vai se cumprir então aí onde você está com toda a fé do seu coração já vai preparando o teu coração aquieta essa alma porque em breve Deus vai colocar um sorriso no teu rosto vai ser um sorriso das bênçãos que Ele vai derramar sobre a tua vida chega de lamentações, chega de frustrações chega de coisa ruim, Deus vai honrar a tua fé vai vir um tempo de provisão para você onde você vai sorrir por tudo que Deus vai fazer por tudo que Ele vai realizar por tudo que Ele vai entregar na palma das tuas mãos então se você crer, toma posse dessa palavra já entende que Deus Ele é contigo que não vai te desamparar e já coloca aqui os teus pedidos porque nós vamos orar coloca aqui o nome dos teus familiares apresenta aqui a tua carteira de trabalho o documento apresenta aqui o que tem sido aflição na tua vida apresenta ao Senhor porque Deus Ele está aqui para ouvir você para trazer vitória para a tua vida e para honrar a tua fé em nome de Jesus então fecha os teus olhos e ore comigo nesse momento com toda a fé que você tem aí dentro de você em nome de Jesus fecha os olhos e ore comigo Senhor meu Deus e meu Pai em nome de Jesus meu Deus nós entramos na tua santa presença para te louvar para te exaltar para te engrandecer e bem dizer o teu santo nome meu Deus nós estamos aqui meu Deus para declarar que nós não somos nada Senhor Senhor que nós precisamos de ti meu Deus o Senhor conhece o nosso coração tu sabes meu Deus tudo aquilo que nós temos enfrentado tudo aquilo que tem roubado a nossa esperança tu sabes meu Deus tudo aquilo que tem feito lágrimas rolar e nos nossos rostos tu conheces meu Deus as nossas aflições nós estamos aqui meu Deus para entregar nas tuas mãos tudo o que somos tudo o que temos meu Deus na certeza meu Deus na certeza de que o Senhor quem abençoa de que o Senhor que vai providenciar o milagre nas nossas vidas meu Deus essa pessoa que ora e do outro lado o Senhor conhece as circunstâncias as quais ela chegou aqui tu sabes as lutas que ela está enfrentando então em nome de Jesus meu Deus faça acontecer um milagre nessa vida que haja meu Deus restauração restituição que a resposta que ela tanto procura que a resposta que ele tanto precisa meu Deus em nome de Jesus venha ser atendida hoje venha acontecer hoje para honra e glória do teu nome Senhor que esta pessoa venha meu Deus receber força força para louvar força para te engrandecer força para continuar nesta jornada firme e forte caminhando lado a lado contigo rumo a vitória em nome de Jesus que cada pedido que está sendo apresentado aqui que cada familiar que tem o seu nome apresentado aqui meu Deus nesta oração que cada oração que aqui está sendo feita meu Deus que em nome de Jesus o Senhor venha atender que o Senhor venha trazer resposta que o Senhor venha trazer alívio e o Senhor venha trazer júbilo para esse coração em nome de Jesus esta é a nossa oração é nisso que nós cremos e nós te agradecemos em nome de Jesus muito obrigada Senhor amém e graças a Deus graças a Deus irmãos Deus ele é maravilhoso então aqui é esse teu coração espera louva o Senhor com todas as tuas forças com tudo que você tem porque hoje está descendo para você benção hoje o Senhor está fortalecendo você o caído está sendo fortalecido as suas forças estão sendo renovadas e você vai ver o agir de Deus na sua vida e vai ser lindo vai ser tremendo vai ser para honra e glória do nome dele louvado seja o nome dele porque ele é fiel e grandes coisas ele vai fazer na tua vida em nome de Jesus então se você crer toma posse dessa palavra já vai declarando aí do outro lado eu vou viver grandes coisas na mão do meu Deus porque ele é maior do que todos os meus problemas em nome de Jesus e que você e toda a sua família venham ser abençoados fiquem com Deus e um grande e forte abraço tchau 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 tchau